Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Célia, no vídeo de hoje eu vou contar para vocês quais foram as minhas últimas leituras. Mas antes eu gostaria de pedir para que você se inscrevesse no canal, inscreva-se aqui no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar aqui no canal. As minhas últimas leituras foram livros, o primeiro livro que eu vou indicar aqui para vocês, que foi uma das minhas últimas leituras, foi lido no meu clube do livro, que por enquanto está fechado, nós votaremos no próximo ano. É o livro Em Busca de Deus, do autor John Piper. O que eu tenho a falar sobre este livro? Se você já leu esse livro, me conta aqui nos comentários o que você achou. É um livro que vai falar em si, no geral, sobre a verdadeira felicidade em Deus. Ele cita que até que se Deus não fosse feliz com ele mesmo, nós não conseguiríamos ser felizes nele. Ele citou a soberania de Deus, ele trouxe temas amplos, diversos e que nos fazem refletir sobre a verdadeira felicidade. No entanto, para mim, o capítulo 2 foi um capítulo problemático, por causa daquilo em que eu acredito mesmo. É uma questão de visão teológica mesmo. O capítulo 2 foi um pouco problemático para mim, quando ele diferenciou regeneração de conversão. E a conversão é dependente da regeneração, ou seja, se não houver uma regeneração que só vem de Deus, não haverá uma conversão. O capítulo 3 foi o que mais chamou a minha atenção, foi o capítulo que eu mais gostei, porque ele falou sobre a verdadeira adoração, que é um tema que eu gosto muito. E além disso, para falar sobre o tema verdadeira adoração, ele utilizou-se da história da mulher samaritana. Do capítulo 4 em diante, foram temas, assim, muito bons. No entanto, nós conseguimos encontrar, na minha opinião, esses temas em outros livros de uma forma muito mais aprofundada. Tem um capítulo mesmo que ele fala sobre o casamento, que eu estava lendo em conjunto com os livros que eu vou citar aqui para vocês. E aí eu encontrei aprofundamento nesses outros livros, então, assim, foram temas que, na minha opinião, poderam ser aprofundados em outros capítulos. Não que o livro seja ruim, excelente o livro, mas alguns temas você pode encontrar de uma forma mais aprofundada em outros livros. Eu acredito também que eu tenha ido com muita sede ao pote por causa daquilo que eu ouvi falar sobre este livro, mas é um livro excelente, que eu indico, sim, a leitura do livro Em Busca de Deus, do autor John Piper. É um clássico do autor, muitas pessoas, assim, gostam demais desse livro. A minha, uma das minhas últimas leituras que eu fiz em conjunto com esse livro Em Busca de Deus, foi o livro Mulher Atípica, da Abigail Dodds. Eu já falei aqui sobre este livro e sobre outro livro que eu vou falar também. Vou deixar aqui na descrição o link do vídeo que eu falo sobre esse livro. Mas, basicamente, é um livro voltado para mulheres solteiras, mulheres casadas. Ele vai falar sobre a verdadeira feminilidade, mas ele não vai trazer o tema submissão como sendo um tema principal. Pelo contrário, ele vai tratar de diversos temas e vai tratar também o tema submissão. Mas é um livro mais amplo, então, voltados para mulheres solteiras, mulheres casadas, para mães, mulheres trabalhadoras, mulheres exploradoras. Então, é um livro, assim, muito completo que eu gostei muito. Mas eu também gostei demais desse outro livro que eu li em conjunto, que foi o livro Mulher Cristão, organizado pela Lence Lady Moss. E é um livro voltado mais para mulheres casadas, ou que estão pensando em se casar, na minha opinião. Porque é um livro mais maduro, na minha opinião também. Então, ele aprofunda muito mais nos temas, ele traz mais citações bíblicas. Então, ele vai tratar sobre temas mais amplos e aprofundados. Então, ele fala sobre a verdadeira beleza, sobre irmãs, ele vai falar sobre a submissão que liberta. Então, gostei demais. Eu até gostei mais deste livro do que o livro Mulher Atípica. Então, essas foram as minhas últimas leituras. Eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. E me conta aqui quais foram os últimos livros que você leu. Então, eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho